Música Olá, está começando mais uma edição do Telejornal Erja Online. Lembrando que se você tiver qualquer crítica, elogio, dúvida ou sugestão de pauta, é só mandar um e-mail aqui pra gente através do endereço tv.erja.com Bom, e hoje uma operação da polícia militar no subúrbio do Rio terminou com 3 mortos e 8 presos. De acordo com a polícia, foram apreendidas armas e grandes quantidades de drogas. Exatamente. Os policiais foram ao local pra poder checar as notícias ou as informações sobre tráfico de drogas e tiveram apoio de carros bindados da PM. Bom, e na noite de ontem, 4 homens já tinham sido presos no mesmo local, por desmontarem o carro roubado. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos e levados para a delegacia da PM. Bom, e mudando totalmente de assunto, hoje é dia de estreia aqui no TJ. Luana Corrêa está ali no computador com notícias sobre a UERJ. Oi pessoal, o programa de iniciação acadêmica Pro Iniciar da UERJ abrirá as inscrições para o seu curso de férias no período de 28 de julho a 7 de agosto. Os cursos são destinados aos bolsistas da universidade e o número de vales é limitado. As atividades oferecidas são cursos de informática, oficina de corpo e voz e um curso de português, com ênfase no novo acordo ortográfico. Dentre outras, as inscrições devem ser feitas no site proniciar.org.br. Obrigada Luana. Bom, e quem passou pela Avenida Brasil na manhã de hoje teve uma tarefa difícil. Um caminhão transportando cloro tombou na pista sentido centro, altura de Barros Filho. Exatamente, Rafaela. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas, perdão, no local por bombeiros do quartel de Guadalupe. Por causa do acidente, o trânsito ficou bastante complicado ali naquela região que fica perto da Avenida Brasil, que já é normalmente um problema. E Rangolo Medina traz notícias sobre a Faculdade de Medicina da UERJ. O Centro de Estudos Nobre de Melo, da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, promoverá amanhã, às 10h30, a Conferência Van Gogh e Salvador Dali, Psicose e Arte. A palestra, direcionada a estudantes e profissionais da área de saúde mental, será realizada no Ofteatro Washington Oielo, no Hospital Universitário Pedro Ernesto. As inscrições devem ser feitas através do e-mail semudapsic.com. Obrigado, Rômulo. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não esqueça de visitar o nosso blog, e o endereço é blogdatvuerj.blogspot.com. Siga a gente também no Twitter, que é arrobatvuerjonline. Bom, até uma próxima conexão. Te espero lá, tá bom? Tchau.